E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um projeto de lei importante para garantir maior atenção às mulheres vítimas de violência. Acabamos de falar desse assunto aqui. Mais atenção a esse público que diariamente é alvo. É alvo de violência sexual. É alvo de diversos tipos de violência. Mais detalhes com o Emanuel Pereira. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou um projeto de lei que prioriza o atendimento e emissão de laudos pelo IML a mulheres vítimas de violência doméstica e também estupro de vulnerável. O objetivo é garantir maior celeridade a esses casos. Sobre esse assunto, quem conversou conosco foi a gerente do Instituto Médico Legal, Manuela Fonteneles. Acompanhe. É um projeto de lei que de certo modo é muito importante sim, mas que acaba duplicando uma lei que já existe. Já existe uma lei federal que fala a respeito dessa prioridade. Ela é aprovada desde 2018, já existe essa lei. E de fato é muito necessário o atendimento prioritário a mulheres vítimas de violência. Seja vítima de violência familiar, violência física, violência sexual, todo tipo de violência, essa mulher vai ser prioridade. A gente já tem esse atendimento prioritário, inclusive as vítimas de violência sexual, elas têm um atendimento multidisciplinar, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista pericial, né? É, da segurança pública. Por meio do Sanvis, que fica localizado na maternidade Evangelina Rosa. E, então, a vítima de violência sexual, ela não vai se direcionar ao IML quando precisa ser examinada ou quando precisa ser avaliada. Ela vai direto para o Sanvis, que já diminui o estigma, já diminui o tempo de espera, já diminui toda uma questão relacionada a um ambiente que já é estigmatizado de fato. O IML já é um ambiente que ninguém gosta de ir. Então, a vítima de violência sexual, ela já passa a ter um local só para ela. Já a vítima de violência física, ela se direciona ao IML e lá a gente já faz esse atendimento prioritário. Por enquanto, essas são as informações. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10. Tá aí, gente. Realmente, informações valiosas. É um projeto de lei. É mais uma política pública aí para o nosso público feminino, que infelizmente é alvo de violência. Infelizmente, precisa-se desse tipo de política porque as violências, elas continuam acontecendo diariamente.